Fala Guerreiro Ninja, tudo bem? Eu sou o Shidosho Kauso e o nosso O Que Quer Dizer de hoje vai falar dessa palavra aqui ó Kew, Kew, nada mais é do que nomenclatura usada para praticantes de artes marciais japonesas quando eles ainda não atingiram a faixa preta Ah, então você vem lá, oitavo Kew, o sétimo Kew, o sexto Kew e assim vai até que você atinja a faixa preta e aí isso vai mudar Rai, então linha a gente de Kew nada mais é do que a sua parte antes da faixa preta independente de cor de faixa e etc, até porque antigamente isso nem existia Eu queria te pedir para você curtir, compartilhar, salvar esse vídeo para que as redes sociais te entreguem ainda mais o conteúdo que eu tenho feito afinal eu faço para você Rai, então Kew nada mais é do que aquela época que você ainda não é um faixa preta que você ainda está aprendendo de se tornar um mestre Limpô! Limpô!